Olá, meus amores! Eu sou a professora Bia Barros e sejam bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje a gente vai aprender a fazer essa bonequinha aqui super fofinha usando o meu gabarito de boneca Pocket e o meu olhinho aqui que eu desenvolvi aqui com parceria com o Adrissol. Então, vem comigo aprender! E pra começar, eu vou apresentar pra vocês o gabarito. Aqui a gente tem o corpinho, a cabeça, o bracinho, o cabelinho e essas partes aqui são do sapatinho, tá? Então, eu já cortei aqui, já trouxe costuradinho a cabeça, o corpinho e os braços. E eu também tenho aqui já as partes do sapatinho, em que eu vou fazer roxinho. Essa parte aqui é a parte da pele, né? Então, eu fiz da cor que eu vou fazer a bonequinha. E eu também tô usando a solinha de MDF aqui, que você também encontra na Adrissol, tá? Então, pra começar, eu vou começar pelo sapatinho. Eu vou colar essa parte aqui. Se você quiser, você pode costurar também com os pontinhos, tá? Também fica bem legal. Então, eu vou passar a cola aqui de silicone e vou colar. Feito isso, agora eu vou colar a solinha. E olha só, ela é bem no tamanhinho certinho pra você usar, tá? Essa aqui é o tamanhinho P. Colo aqui. E agora, eu vou costurar essa parte de cima na solinha. Então, eu coloco aqui, meinho com meinho, pra eu poder saber certinho o meio, né? Pra eu poder dar o meio, né? E aí, eu vou costurar aqui toda a volta até o final. E lembrando que na Adrissol, você também encontra os gabaritos de sapatinho de boneca. Então, dá pra fazer outros modelos de sapatinho, tá bom? Então, eu terminei de costurar aqui toda a volta. Deixei a parte de trás aberta, né? Pra poder encher, depois encaixar a perninha. E aí, com o plumante, eu vou colocando aqui o plumante até ficar bem redondinho à frente. E eu vou fazer isso com os dois pezinhos, tá bom? Vou empurrar um pouquinho o plumante pra dentro, pra eu poder passar a cola aqui na solinha. E colar aqui a perninha da bonequinha dentro aqui do sapatinho, tá? Então, eu vou colar o fundo primeiro. Agora, eu vou passar cola aqui atrás, ó. Nessa partezinha aqui ficou aberta. Se você quiser, você pode costurar. Eu vou colar, porque aí já vai ficar fixo ali, né? Não vai ficar saindo depois. Então, eu passo uma colinha aqui, pra ficar mais fácil de manusear depois, tá? Vou fazer isso com o outro pezinho também. Passo cola e colo a parte de trás. Agora, que eu colei aqui a parte de trás, eu preciso dar uns pontinhos aqui na frente, né? Porque vai ficar aberto, né? Então, eu vou pegar a linha aqui por dentro. E eu vou fazer o pontinho invisível. Pra quem não sabe, pontinho invisível, você pega um pouquinho da parte de baixo. E um pouquinho da parte de cima. E aí, você vai fazer isso até o final. E depois, é só puxar bem, porque aí a linha vai ficar escondidinha. E o seu pontinho vai ficar invisível, tá bom? Então, eu vou fazer isso até o final. Puxo. E vou fazer isso no outro pezinho também. Pra cabecinha, eu já trouxe ela aqui cheinha. Vou marcar aqui aonde vai os olhinhos. Eu costumo marcar aqui com o dedo mesmo, né? Pra poder ter mais ou menos a noção de onde vai. E aí, eu vou aqui, com a ajuda de uma agulha e uma linha, fazer a profundidade dele, tá? Então, eu vou passar a linha. Era bom a gente fazer um nozinho aqui, né? Porque senão, não vai dar certo. Passo aqui, diferente pra trás. Várias vezes, até dar a profundidade que eu quero. E aí, depois, eu faço isso do outro lado também, do outro olhinho, tá? Então, eu passo aqui, frente, pra trás, várias vezes, até dar a profundidade. E aí, depois, é só arrematar. E pode deixar um pedacinho de linha ali, não tem problema, que não vai aparecer, né? Na parte de trás, não vai aparecer. E agora, eu vou colocar o olhinho. Esse aqui que eu tô usando é o meu olhinho, né? Vou colocar o roxo, né? Porque minha bonequinha, é... Claro, tem que ser toda roxa. E antes de colar ele definitivo, eu vou fazer a marcação aqui do olhinho, com uma caneta fantasminha, tá? Pra depois eu poder apagar. E aí, feito a marcação, eu vou fazer a pintura, tá? E aqui, eu tô fazendo uma sombrinha rosa, porque a minha bonequinha, ela vai ser com corzinhas candy. Mas a pintura, ela é opcional. Então, você pode fazer da cor que você quiser. Você pode fazer marronzinho, né? Só pra dar um pouco de profundidade. É... Um pouquinho... Um tom acima da pele que você escolheu, né? E eu também vou aproveitar e já fazer os cílios. Eu tô fazendo de caneta, mas você pode fazer de linha. Ou se você for fazer no EVA também, você pode usar lápis, né? O que você estiver acostumado aí a fazer. E agora sim, eu vou colar os olhinhos. Eu já passei cola, tá? Aí, é só posicionar aqui o olhinho onde eu quero que ele fique. Pro cabelinho, eu tô usando a régua de cabelo. Essa aqui é a menorzinha, tá? E aí, eu tô usando lã. Vou fazer o cabelinho dela de lã. E aí, eu vou enrolar desse jeitinho aqui, ó. Vou colar e vou puxar, que eu quero que ele fique assim, alinhadinho, tá? Então, ó, eu vou enrolando até o final. E vou ajeitando aqui. E depois, eu vou passar uma costura aqui no meio, tá bom? E vai ficar desse jeito aqui, ó. Passadinho a costurinha bem no meio. Agora, é só tirar aqui do tear, né? De cabelo. Puxa com cuidado, tá? Pra não estragar o que você fez ali na costurinha. Agora, eu vou passar aqui o meu dedinho por esse lugar aqui que ficou uma argolinha, né? Não vou cortar, tá bom? Porque eu vou fazer uma chuquinha. Então, eu vou passar uma linha. Pode ser uma linha comum, pode ser o próprio lã. E vou dar um nó aqui. Vou amarrar, né? Eles todos juntos. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Parecendo uma peruquinha. Agora, eu vou colocar ele na cabecinha da boneca. Então, eu passo um pouquinho de cola aqui na frente. Prendo aqui na frente primeiro. E aí, eu vou pregar. Aliás, eu vou costurar, né? As partes laterais. Se você quiser, você pode também colar, tá? Mas, eu achei mais fácil costurar, porque ele vai ficar mais forte, né? Com a costura. Então, eu vou colocar... Eu vou costurar aqui dos dois lados da cabecinha. Pra fazer o vestidinho, eu tô usando aqui uma faixa de tecido de 30 por 10. E eu vou fazer aqui uma barrinha pra frente, tá? Porque desse jeito não vai aparecer quando eu for colocar aqui a minha rendinha. Então, eu vou passar uma costurinha na máquina, junto com a rendinha, até o final. E vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Já costuradinho. Tá vendo aqui da frente? Não vai aparecer a barra. E aqui atrás vai ficar costuradinho. Minha máquina deu emboladinha na linha, sem problema. E eu também já costurei aqui a parte do comprimento. Feito isso, agora, com uma linha. Uma linha um pouquinho forte, tá? Pode ser linha de costura, duas vezes. Linha de pês-ponto. Eu vou fazer o pês-ponto, né? O fuchico aqui em toda a volta aqui da parte de cima, né? Onde não tá a renda. Pra poder encaixar aqui na cabecinha da minha boneca. Então, eu vou virar aqui desse lado. E vou encaixar aqui no corpinho dela, tá? E aí, eu vou aproveitar aqui a linha que sobrou antes de eu fazer o arremate. E vou, com a própria linha, costurar ali no pescocinho da boneca, pra não sair do lugar, tá? Dou uma ajeitada aqui no pescocinho. Pra poder encaixar aqui na cabecinha dela. Então, eu vou medir aqui certinho no meio, onde eu quero que fique a cabecinha, né? Pra ficar bem no meio certinho. Deixa eu ver, tá certinho. Aí, eu vou fazer uma aberturinha aqui, pra poder encaixar o pescocinho. Se você não quiser fazer essa aberturinha, quiser só posicionar o pescocinho atrás, também dá, tá bom? Eu gosto de colocar aqui por dentro, porque eu acho que fica mais forte. Passo um pouquinho de cola quente e posiciono a cabecinha aqui. E pronto, tá? Não precisa nem costurar, vai ficar bem fixo mesmo. Ela é pequenininha, então, não dá tanto, tanto peso, né? Só uma colinha já vai ficar bem fixo, tá? Termino de colar aqui o cabelinho, pra poder esconder o pescocinho. E pras manguinhas, eu fiz aqui uns canudinhos com tecido. Eu coloquei aqui a rendinha. Você pode colar a rendinha, se você quiser, achar mais fácil, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu enchi aqui a mãozinha, né? Deixei aqui a parte de cima aberta. Vou fuchicar essa parte aqui, pra ficar redondinho. Então, eu vou passando a linha aqui por dentro, de dentro pra fora. E depois, é só colocar na manguinha. Então, eu vou encaixar aqui na manguinha. Eu fiz ela um pouquinho apertado, mas se você quiser, pode fazer um pouquinho mais largo. Ah, e pra fazer o molde da manga, é só você usar o molde do bracinho mesmo, tá bom? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fuchicar aqui toda a volta da manguinha. E vai ficar assim, redondinha, bem fofinha. Antes de colocar o bracinho, eu preciso dar um jeito desse vestido aqui, que ele ficou muito larguinho, né? E eu vou dar uma cinturada nela. E pra isso, eu vou colocar aqui uma fitinha, né? De cetim. Pra poder fazer a marcação ali da cintura dela. E aí, é só colar os bracinhos na bonequinha. Pra terminar aqui o cabelinho, eu tô usando aqui a régua de novo. E aí, eu vou posicionar aqui... Opa! A linha lã. E eu vou dar algumas voltas. Eu não sei ao certo quantas voltas eu dei. Você pode dar quantas voltas você quiser, quantas voltas você achar que dá, que é o suficiente, tá bom? E aí, eu vou amarrar aqui em cima. Dou um nozinho com a própria lã, tá? Corto. E como esse cabelinho vai ficar soltinho, eu fiz assim ele bem aleatório, tá? Só dei umas enroladinhas ali. E agora, eu vou colocar aqui o nó pra baixo, desse jeito. E vou passar uma outra lã aqui em cima, ó. Na cabecinha, né? Tipo um tassel, né? Como se fosse um tassel. E aí, eu dou um nozinho aqui, pra poder segurar todo esse cabelinho aqui no lugar, tá? Pra ele não ficar muito, é... esvoaçante, né? Corto aqui o excesso. E é só colar ali onde a gente costurou a lateral do cabelinho dela, tá? Então, eu vou colar aqui de um lado e vou colar do outro. E pra dar uma enfeitadinha, eu tô usando aqui o gabarito de laço. E aí, eu fiz dois lacinhos da mesma cor do sapatinho, pra dar um charminho. E eu coloquei o nominho dela de docinho, porque ela ficou com as cores bem candies, né? Então, eu achei que super combinou ali com ela. E pra finalizar, eu vou fazer uma boquinha nela. Eu achei que precisava de uma boquinha. Então, eu marquei com a caneta fantasminha. E depois, eu passei a caneta permanente. Você pode fazer com linha também, se você quiser, tá bom? E eu adorei o tamanhinho que ela ficou. Esse tamanho é bem legal pra fazer personagens, pra presentear e pra venda também, né? E aí, você pode fazer o personagem que você quiser. E o olhinho também, eu adoro esse modelo de olho. Inclusive, eu já fiz outros personagens com esse olhinho. Então, se você não me segue, corre lá no meu Instagram. Os links estão aqui na descrição. Tem o Malévola Store, tem a Design Art. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos! E aí, eu vou ficando por aqui. 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 E aí, eu vou ficando por aqui.